Aos poucos, as agências de viagens vão retomando as vendas de pacotes com destinos internacionais. Desde meados de 2020, mês de março, a gente vem enfrentando muitas dificuldades, tanto para a compra de novos pacotes, quanto para a resolução dos pacotes já emitidos. E o fato é que agora a gente já está no momento de poder respirar melhor e estamos muito contentes com a possibilidade dos nossos clientes estarem viajando sem medo. A vacinação é o principal fator que impulsiona essa retomada. E para isso, muita gente que pensa em viajar e já está com a imunização completa, passou a procurar o cartão de vacinação digital. Ele está disponível em 13 idiomas no site ou no aplicativo ConectSUS. Não tem nenhuma outra causa que não seja essa. Porque assim os países ficam mais seguros de receber os brasileiros, que em muito tempo, por muito tempo, esteve listado como os países do Código Vermelho. A entrada de brasileiros em Portugal estava proibida desde março do ano passado e agora voltou a ser autorizada. A decisão já foi publicada no Diário da República e entrou em vigor. Por enquanto, a entrada no país não depende de nenhuma exigência de vacinação. E a dona Maria do Carmo já está com as malas prontas para poder visitar a filha em Lisboa. Eu sempre ia lá visitar elas, mas com essa pandemia não teve mais como eu ir viajar, não teve como eu ir para lá ver minhas filhas. Para a minha segurança, da minha saúde, eu já tomei a vacina, estou vacinada. Alguns países acabaram de atualizar as regras. A Espanha abriu as fronteiras para os brasileiros com esquema de vacinação completo, válido para qualquer vacina aplicada no Brasil há pelo menos 14 dias antes da viagem. E o viajante deve apresentar um certificado de vacinação. A França liberou a entrada de qualquer turista estrangeiro totalmente imunizado com duas doses da Pfizer, AstraZeneca, Moderna ou a dose única da Janssen, com no mínimo 14 dias de antecedência. A Suíça abriu as portas para visitantes imunizados com várias vacinas, inclusive a Coronavac. Os vacinados não precisam de teste, PCR ou quarentena. Os Emirados Árabes Unidos exigem que os visitantes façam 72 horas antes do embarque um teste PCR e também vão ser submetidos a um PCR adicional no desembarque. No país, é preciso cumprir quarentena de 10 dias antes de circular em espaços públicos. O México não adotou restrições a voos ou passageiros que saem do Brasil. Para entrar na África do Sul e no Paraguai, é preciso apresentar PCR negativo feito até 72 horas antes do embarque e portar uma declaração de saúde preenchida eletronicamente. O perfil mais comum é do viajante que tem parente morando no exterior ou quem tem proposta de emprego ou estudos. E é importante contar com a orientação de um agente de viagens. O passageiro tem que tomar muito cuidado, principalmente aquele que vai buscar algo bem barato na internet e não checa as informações de entrada de cada país. Nesse momento, o papel do agente de viagens é de suma importância, porque cada país tem sua particularidade. O Fred está com passagem garantida. Eu tenho uma viagem marcada para Portugal e estou muito entusiasmado e ao mesmo tempo preocupado, mas sabendo que todas as diretrizes que me foram direcionadas com respeito à segurança estão sendo me direcionadas. Inclusive, tenho aqui já uma caixinha de máscara.